Oi coleguinhas tudo bem com vocês meus amores gente tá uma zoada que eu tô fazendo feijão e eu cheguei na feira agora porque tô tentando organizar aqui dentro de casa vou mostrar pra vocês que tá uma zona e vou lavar aqui tudo as áreas e tudo mas antes eu tô separando aqui os negócios que eu vou botar pra pré-aquecer aqui e vou colocar pra assar rápido no forno ali dentro enfim tô preparando meu almoço Almoço pronto coleguinhas antes de mostrar pra vocês o que que eu vou almoçar hoje eu quero muito que tu se inscreva aqui nesse canal se tu ainda não é inscrito deixa muito seu like aqui pra sua coleguinha lembrando que o seu comentário aqui é muito importante ativa o sininho de notificação isso é muito importante pro crescimento aqui do canal pra sua coleguinha ficar animada e trazer mais vlogs assim né pra vocês que eu sei que vocês gostam eu amo gente eu confesso que eu amo assistir vlog nesse estilo e é por isso que eu compartilho muito assim esse estilo com vocês porque eu quero também que vocês amem me assistir né eu quero que vocês sejam minha coleguinha mesmo real oficial aqui nesse canal e agora eu vou mostrar pra vocês gente vou lá pra frente na verdade gente eu tô derretendo e não liga assim porque eu tô com cabelo natural tá porque não sabe eu tô fazendo a transição tem só um restinho depois a gente vai vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal tá é eu tô com muito calor hoje tá tão quente hoje é domingo gente hoje é dia de eleição né já fui votar já votei já tô em casa aí tava preparando almoço terminei mas tá uma zona e muita sujeira aqui embaixo ó muita gente tá muito bagunçada aqui mas antes de tudo eu vou almoçar preparei aqui ó a banana frita que eu amo olha isso gente só liga pro meu buchinho aqui tá só sabe que sua coleguinha ó tem o baiãozinho que eu fiz aqui tem aspargo e também tem meu deus como que é quiabo vou mostrar pra vocês vou montar ali meu prato e vou mostrar já pra vocês pra vocês verem tá bom pronto aqui está o prato aqui está o baiãozinho que eu usei feijão branco gente olha que delícia ah eu botei aqui a banana né tem aqui mais que eu detono isso aqui tudo de uma vez isso aqui é um suco que não é meu isso aqui nada aí aqui é o que eu falei pra vocês quiabo e aspargo aí tem abóbora batata doce e brócolis e olha que delícia gente estou salivando real porque eu tô morrendo de fome ah e tem isso aqui também cenoura tá e é isso ó almocinho de domingo ok check né filho quem vai comer o almocinho de domingo deixei lá pra ele também que ele ama essas coisas né aqui estou eu de volta dentro do quarto já tirei a coxa que tava aqui afastei a cama e vou levantar a cama como sempre faço tá vou fazer isso eu não vou nem mexer com o guarda-roupa gente que tá uma bagunça no guarda-roupa também tem umas bagunças aqui enfim eu vou mesmo mais fazer o básico aqui dentro do quarto né vou levantar vou varrer e vou lavar eu dou uma lavadinha por aqui pelo chão né aonde dá com bastante cuidado para não molhar as outras coisas ali a cozinha assim o resto da casa eu vou lavar tudo vocês vão acompanhando tá eu não vou ficar conversando muito aqui com vocês eu vou deixar só o vídeozinho rolando aí com uma música bem legal enquanto isso eu vou fazer o que escutar também uma música bem legal bem alta e não é nada nada não é nada mais nada menos que a gente gostava que eu vou lançar a música e aí aí o e aí e aí o e aí o Música 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 Coleguinhas, terminei tudo, já tomei banho, lavei meu cabelo novamente, ó. E agora eu vou comer uma melancia, ai gente, tô tendo que estender aqui, ó, umas calcinhas minhas, tenho que estender ainda hoje. E tenho que levar isso aqui também pra lá, enfim, umas coisas aqui, mas eu já terminei tudo, agora eu vou comer uma melancia, não sei o que mais, né. Música Isso, vida! Ui, bom dia coleguinhas, outro dia aqui gente, ontem eu não compartilhei mais nada aqui com vocês, na verdade que agora, né, tá basicamente em tempo real esse vídeo, tô aqui novamente reorganizando a casa. Gente, a casa de vocês é assim, porque aqui em casa, meu Deus, eu fiz a organização, mas hoje se vocês verem parece que eu não organizei nada, olha. Tô tentando organizar aqui e eu vou finalizar esse vídeo porque depois gente eu vou me maquiar, vou gravar um vídeo aqui bem legal, inclusive se tu quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo a respeito de qualquer coisa, alimentação, treino, vida pessoal, o que você quiser, o que você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, porque eu posso estar até gravando esse vídeo e responder a tua pergunta, tá? Porque eu vou fazer uma resenha de uma makezinha que eu comprei, na verdade uma base e um pó, né, resenha, eu vou me maquiar normalmente, né, aí eu vou aproveitar pra gravar pra vocês, um pouquinho assim, né, desse ladozinho que quase eu não compartilho, mas eu acho legal compartilhar com vocês, então se tu tiver alguma pergunta já deixa aqui embaixo porque aí eu vou estar respondendo você. E é isso, coleguinha, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!